Boa noite a todas as irmãs, as irmãs, sejamos todos bem-vindos para mais esse encontro. E sempre há uma grande alegria quando nós nos encontramos aqui, porque estamos buscando nos reunir por um caminho de paz, de luz, de amor, de autoconhecimento. Então, esse é o motivo da estrada de Deus, que estamos mostrando no livro. E nós temos hoje palestra com a nossa irmã Ieda, mas antes de iniciar a palestra, antes de fazer a nossa prece, vamos passar alguns recados para a nossa lembrança e para o que a gente divulga para as pessoas que precisam. Todas as quartas-feiras, a partir das sete horas, nós fazemos o atendimento para a terra. Para a pessoa que quer vir conversar, que ela quer vir à dente do coração, que ela quer ter algum aconselhamento de acordo com o que o Evangelho de Jesus, de acordo com o que a doutrina espírita nos explica. Então, nós fazemos esse atendimento para a terra, é só fazer o agendamento aqui na recepção, ou pode ser pelo WhatsApp, mandando mensagem para 9-2003-9410. Aí faz o agendamento através desse número. As palestras que nós temos nas quartas-feiras, a maioria delas são palestras que nós gravamos, e depois nós vamos reproduzir nas redes sociais. Temos, ali em cima do balcão, temos uma caixinha, a nossa caixinha de orações. Essa caixinha é o lugar onde nós vamos pegar os papéis e marcar o nome de pessoas que a gente saiba que estão precisando de uma prece, pessoas encarnadas ou pessoas já desencarnadas, mas na tentativa não só de colocar o nome na caixinha, mas para que nós mesmos nos lembremos, em final, quando nós fazemos a nossa prece coletiva, nós vamos lembrar todos juntos de todos os nomes que nós colocamos lá. Então, a intenção é não só colocar o nome, mas também trazer para nossas preces os nomes dessas pessoas. Também nós trazemos garrafinhas de água, que podemos deixar ali, ou deixamos junto conosco, que são fluidificadas. Essas águas, elas vão receber da espiritualidade algum tipo de remédio, alguma coisa que nós necessitamos que vai me dar para o nosso corpo físico, mas também para o nosso emocional, também para a energia do nosso corpo. Então, trazemos as águas para pedir que sejam fluidificadas, tanto para nós como para pessoas que a gente também queira levar essas garrafinhas. No final, fazemos a prece de encerramento e é o momento do passe coletivo. Nesse momento do passe, uma pessoa irá conduzir uma prece enquanto os aplicadores de passe vão passar pelas fileiras. Então, onde vocês estiverem sentados, simplesmente se coloquem em intenção de receber da espiritualidade o auxílio e vocês vão estar recebendo nesse momento que é o passe coletivo. Não é necessário, então, se deslocar de onde vocês estão, mesmo as pessoas que são responsáveis de aplicar o passe, ela vai mostrar, passando entre as filhas. Para aqueles que querem, que gostam ou que saibam que é necessário a gente estudar, ler, se informar, fazemos na nossa recepção vídeos para emprestitos, livros para venda. Então, se quiserem também, ao final, podem passar na recepção. E iniciamos agora, no mês de abril, um grupo de estudos, é um grupo introdutório. É nas segundas-feiras, a partir das 20h, das 20h até as 21h30, presencial, onde todos podem participar. Mesmo que o grupo já tenha iniciado, ele é um grupo que está sempre aberto à participação de novos integrantes. A nossa palestra de hoje traz o tema O Sublime e Pobre. Nossa irmã Leda é estudante, trabalhadora aqui da Casa Espírita, onde ela vai nos agradecer com as reflexões dela. Para iniciar, então, vamos nos ouvir em prece. Agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade que temos de nos reunir. Agradecer por nossa vida e pela chance que temos de hoje estarmos em busca de conhecer o Evangelho do Cristo através da doutrina espírita, dos estudos, ou da busca da espiritualidade, ainda que seja em outras filosofias, em outros locais, mas sempre abrindo o nosso coração para buscar a Deus e a Jesus. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior. E agradecer aos benfeitores que nos amparam em nossas existências, na nossa jornada terreno, nos apoiando em todos os momentos difíceis e ficando felizes quando temos felicidades em nossas vidas. Agradecer aos benfeitores, pedindo ao Senhor, que, mais uma vez, os benfeitores estejam conosco, nos envolvendo na luz e no amor do Cristo, para que aproveitemos bem esse momento, para que estejamos receptivos e façamos as nossas reflexões. E, durante esse período, pedimos que os auxiliadores da espiritualidade maior possam ajudar todos os nossos irmãos em sofrimento. Que todos que estejam ligados à terra, nos dois planos da vida, recebam a assistência dos benfeitores durante as tarefas desta noite. Agradecemos por tudo isso, Senhor. E pedimos que esteja conosco, hoje, por todos, e a assistência dos santos. Uma palavra agora para a nossa curva. Então, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Nossa casa sempre fica muito feliz, Sim, sabia, cada um de vocês aqui. E, começando essa minha palestra, meio que comendo o mundo pelas beiradas, Eu já inicio com uma frase de Emmanuel, para quem não sabe, Emmanuel foi o guia espiritual de Chico Chamier, e ele diz a seguinte frase, É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, afim de nos lançarmos no rumo da vida superior. E essa é uma frase-chave. E essa é uma frase-chave. Ela serve para muitas situações. Serve, por exemplo, na situação que me encontro hoje, com a minha primeira palestra pública, e para que eu consiga fazê-la, eu tive que fazer um estudo, adquirir conhecimento, para que eu pudesse aqui falar. E esse conhecimento, quando a gente traz para a nossa vida, quando a gente vive esse conhecimento no dia a dia, ele se torna um aprendizado. E de aprendizado em aprendizado, é que a gente vai se preparando para essa vida superior. Mas ele serve também aqui hoje, para a gente começar a ter uma nova visão, começar a ver e sentir de uma forma muito mais ampla, uma leitura, uma releitura, uma leitura nova de todo o Evangelho do Cristo. Para o Evangelho, ele é um tratado, um tratado de amor por toda a obra da criação. A criação, que a gente sabe, sem dúvida nenhuma, é uma obra incontestável de Deus. Então, Kardec, o codificador do Espiritismo, no pleno século XIX, já levantou uma questão. Então, aqui, à medida que o tempo passa, a gente vê que ela se torna cada vez mais importante e imprescindível. Na questão 705, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, Por que nem sempre a terra produz o bastante para fornecer ao homem o necessário? E os Espíritos respondem? É que, ingrato, o homem a ela despreza. No entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se, como necessário, soubesse o homem, como tentasse. Veja que essa pergunta foi formulada em 1857. Naquela época, ele já achou uma pergunta que devesse ser feita, achou uma pergunta importante que devesse ser feita aos Espíritos. A terra tinha, naquele tempo, a população geral do planeta, total, tirava em torno de 1 bilhão de habitantes. Hoje, somente a China tem 1 bilhão e meio de habitantes. O planeta todo, o nosso planeta, já está chegando, virando lá, aos 8 bilhões de habitantes. Se, naquela época, essa pergunta foi relevante, a gente traz para o contexto atual, para o nosso contexto agora, com tantas questões socioambientais acontecendo, e não somente no Brasil, acontecendo no mundo inteiro. Vimos que os Espíritos responderam que a terra produziria o necessário. Mas qual é a medida desse necessário que os Espíritos estavam falando, né? Então, aí na questão 715, Kardec pergunta, como pode o homem conhecer este limite do necessário? E a resposta? O homem, que é ponderado, o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo, por experiência, a sua própria custa. Isso é, pagando um preço que muitas vezes lhe sai caro, né? E normalmente esse preço vem em forma de dor. Na sequência, Kardec faz algumas perguntas sobre esse tema. E os Espíritos nos alertam que o homem é insaciável, que a natureza traça o limite do necessário. Mas os vícios do homem alteram a sua constituição e criam necessidades que, na verdade, não são reais. E os Espíritos complementam o que duvidamos das leis de Deus. Nós teremos, mas a gente duvida da lei de Deus. Nós queremos responder pelas vibrações que causamos aos outros. Pelo que estamos verdadeiramente vendo o que acontece no planeta, acredito mesmo que as pessoas duvidam, né? Dessa lei de Deus, né? Porque fazem realmente o que intencionam fazer. Aí, João Nunes Maia, no livro Filosofia Espírita, no volume 14, capítulo 42, tem o Espírito Piranês, comenta com maiores detalhes essa resposta e nos diz. O necessário é o que sustenta o homem sem desperdício. É quando não entra na aquisição das coisas no egoísmo. É quando os sentimentos são disciplinados pelo amor. Então, ele nos diz que é quando não entra, pela aquisição das coisas, o egoísmo. Quando eu não penso somente em mim. Quando eu educo essa minha tendência no individualismo. Quando eu me disciplino pelo amor e pela fraternidade. Porque só isso mesmo, nos disciplinando pelo amor e pela fraternidade, é que nos livraremos do egoísmo. E segue o texto. Não é preciso violentar a natureza. Ela sabe o seu trabalho e o faz com tristeza e exatidão. Ela sabe que os corpos são seus filhos e que precisam ser alimentados para desempenhar o papel, o qual foram os filhos e ajudar a alma na sua jornada. O limite do necessário vai até onde começa o desperdício. O que faz o homem passar necessidade das coisas não é a falta de tais ou quais alimentos nem diversos. É a altura, é a ganância do homem. Ele deseja juntar cada vez mais, esquecendo-se do que Jesus nos adverte. E Lucas, no capítulo 12, versículo 20, diz Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens guardado? Pra quem será? Então a gente se pergunta, né? Se quando desencarnamos, não levamos nem o nosso corpo de carne pra quem tanta ganância, né? O que parece é que pra ganhar o mundo a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Perdemos a nossa essência, perdemos a nossa destinação. Que é ajudar a alma na sua jornada. Para alimentar a ganância de poucos, muitos, por vezes, não tem do que se alimentar. Se uma casa boa, confortável, nos traria segurança, pra que palácios, né? Tem necessidade de recuperar o abarrotado de roupas? Nós precisamos disso, nós precisamos cada vez, todos os anos, trocar nossos celulares, nossos eletrodomésticos, TV, de ponta, né? Toda a matéria-prima sai do planeta. Não existe criar matéria-prima de nada. A matéria-prima é extraída, né? E o nosso planeta, na verdade, ele pera a exaustão. Todo o excesso, todo o consumo, toda a matéria-prima extraída contribui pra essa exaustão. Esse novo modo de ver e de sentir, que eu falei lá no início, é justamente pensar um novo padrão de consumo. É adquirir novos hábitos. A gente precisa que a humanidade crie, estabeleça, construa uma nova ética. No livro Ideal e Espírita, Psicografia de Chico Xavier Baldo Vieira, pelo espírito André Luiz, tem a seguinte mensagem. Antes do homem surgir na superfície do planeta, o vegetal anônimo seguia as leis existentes. Com os usos frituários do universo, saibamos assim, que toda ação humana contrária à natureza constitui caminho para o sofrimento. Do ato maior ao arcanjo, a gente já sabe disso, né? Em todos os reinos da criação, a gente já está, a gente já estagiou, faz parte da nossa evolução. Então, todos os outros seres vivos e elementos até do planeta, que vivem em comunhão com a gente aqui na Terra, são nossos irmãos. E daí não tem como a gente não lembrar de Francisco, de São Francisco, né? Que tratava a todos como irmãos, né? Ele amava igualmente todos os seres vivos. E essa é a lei do amor. E cada vez mais nos afastamos dessa lei. A cada vez que eu me afasto, que eu me desvio dessa lei, eu inicio, sim, um caminho de sofrimento. E André Luiz continua. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. Temos funções específicas. Existimos para colaborar no processo da criação. Edificando o bem de todas as criaturas. Carecemos de disciplina. Sem método em nossos atos, não demandaremos a luz da frente. Então, quando Emmanuel dizia para o Chico, disciplina, disciplina e disciplina, não era à toa, né? Porque carecemos dessa disciplina. E ele diz assim, né, no texto. Retiremos dos cenários naturais as lições. Essas lições podem ser extraídas da natureza. E por quê? Porque a natureza, ela é regida pela lei do amor. Vimos que nossos sentimentos deveriam ser disciplinados por esse amor. Tudo é uma coisa só. Tudo é amor. Então, não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. E não somente dos outros. Dos outros, nossos irmãos. Dos outros seres humanos. É dos outros. Todos os seres do planeta. Todos os elementos da criação. Somos interdependentes, como diz o texto. Coletivamente, precisamos, pelo menos, de água pura, solo fértil e ar puro para a gente viver. E o que a gente tem feito por isso, né? Aí eu posso muito simplesmente dizer, ah, mas a paz que isso vai depender só de mim. Porque se Deus não quiser um planeta como rico, ele não vai deixar o planeta ficar como rico. A gente sempre arruma um pretexto para ficar no nada e esperar o resultado, né? André Trigueiro, que é jornalista, com pós-graduação em gestão ambiental, que também é espírita. Ele nos diz que o Evangelho de Jesus, olha que lindo. O Evangelho de Jesus é um tratado de amor e de saúde. E é sobre isso que estamos falando aqui, essa noite. Esse tratado de amor e de saúde oferecido pelo Cristo. Que está contido no Evangelho. Porque se respeitarmos a lei do amor, a saúde, ela se estabelece como consequência. Trigueiro enfatiza que tudo o que está fora está dentro. E essa frase não é minha realmente. Gostaria de ter criado essa frase, mas a frase não é minha, a frase é de Trigueiro. Ele diz que tudo o que está fora está dentro. Nós já sabemos que existem muitas moradas na casa do pai. E em cada uma dessas moradas, os elementos que constituem essa morada, também constituem os seres que essa morada abriga. Então, quer dizer, a matéria, todos os elementos do nosso planeta Terra, também nos constituem. Água, oxigênio, os metais que a gente tem na Terra, ferro, zinco, manganês, sódio, tantos outros, circulam também na nossa corrente sanguínea. Todos esses elementos estão no nosso corpo, constituem os nossos órgãos. O que está fora, o planeta, ele está dentro de mim, o planeta também está dentro de vocês. O que acontece com ele, do lado de fora, água, solo e ar contaminados, acontece conosco. Então, se o planeta adoece, a pergunta é, quem adoece junto com o planeta? A tal, essa é a tal da interdependência que tanto Chico fala. Se quisermos ter saúde, se quisermos ter saúde, alegria, resiliência, paz, vida leve, vida longa, Então, temos que cuidar da nossa casa planetária. Está na hora de nós, seres humanos, corrigir esse mundo. Desmatamento, queimadas, certo, invasão de animais nas cidades, muito uso demasiado de combustíveis fósseis, gás carbônico, produção do ar, extração de minério, garimpo legal, excesso de mergulhos nos rios, água e solo, seguem contaminados. Excesso de agrado tóxico, morte das abelhas, né? Então, sem abelhas, sem polinizadores naturais, escassez de alimentos, uso excessivo de fertilizantes químicos, contaminação do solo, contaminação do corpo, que dá fora, dá dentro. Isso é certo. Consumismo exagerado, excesso de lixo, lixão. Então, a gente não se contenta mais em encher a superfície do planeta de lixo. A gente agora está se especializando em encher os oceanos de lixo. E mais ainda, vamos mais longe, a gente está nadando em lixo espacial. Então, tantos satélites já sem uso, fora de órbita, cápsulas espaciais abandonadas, girando por aí aos milhares, né? A gente parece que é realmente insaciável. Caminhamos para a exaustão dos recursos naturais do planeta. E vamos sofrer todos pela nossa imprevidência. Um dia, realmente, a conta acaba vindo. Da mesma forma, tanto o uso de isopor, né? Às vezes, é impensável. Tantas bandejinhas de isopor no supermercado, junto com a grota, junto com a massa, junto com outras coisas. Justamente, o uso de isopor é difícil da gente reusar, né? Eu não tenho dúvidas que a economia, ela precisa girar e a indústria precisa produzir. Mas tudo pode e deve acontecer de uma forma muito mais consciente. O coitado do nosso planeta não tem tempo de se recorpor. Acaba ficando muito intenso, muito rápido. E, então, o Brasil, a gente diz e a gente sabe que é a maior nação espírita do mundo. Segundo Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Será por coincidência, então, que aqui, no Brasil, a gente tem a maior reserva, o maior estoque de água doce do mundo? Se formos pensar de água na superfície, a gente tem toda a bacia amazônica, que é um grande reserva. Se a gente for pensar em água do solo, a gente tem o aquífero, o arame. Nós temos aqui, no Brasil, a maior diversidade de biomas endêmicos do mundo, que seria essas espécies, que só acontecem em determinadas regiões no mundo. Tipo, nós temos cerrado, temos cartim, a floresta amazônica, a mata atlântica, o nosso campo agaúcho, que é tão lindo, né? E temos também a maior quantidade de terra fértil do mundo. Se temos todos esses recursos aqui, será que também não temos o compromisso de proteger tudo isso? É muita demanda para o planeta. Ele sofre e um dia sofreremos muitos. A doutrina espírita, ela nos explica que uma das características dos mundos inferiores da criação é justamente esse nosso apego, essa nossa atração pela matéria. Isso quer dizer, não há diferença entre o consumismo e o materialismo. Evidentemente, então, se somos consumistas, somos materialistas. Nosso processo evolutivo, como eu disse antes, vai do átomo ao atântico. E esse materialismo, de forma descontrolada, pode sim comprometer a nossa caminhada, compromete o nosso aprendizado, aquele que nos prepara para a vida superior. O espiritismo, guiado pelos ensinamentos do Cristo, sempre se posicionou a favor na vida. Sempre nos alertou sobre os equívocos do suicídio. Assim como sempre se posicionou contra a entanase. Então, agora, está mais do que na hora da gente se posicionar contra esse ecocídio. Se colocar a favor do planeta. E é simples, é consumindo e agindo de forma muito mais consciente. O pássaro, o morcego, a abelha, o gambá, nossos irmãos, fazem um trabalho incessante na natureza. Podemos ajudá-lo, quem sabe, contando uma árvore somente. As abelhas polinizam as flores e os frutos se multiplicam. Podemos, pelo menos, proteger. Utilizar de forma mais integral os alimentos. Fores, raízes, calmos, as flores, né? Todas têm propriedades incríveis. Basta a gente saber usá-las, né? Um e outro vão chamar a gente de canguinha, evidentemente, né? Que não come a banana para não jogar a casca fora. Mas a gente precisa jogar tanta casca fora mesmo, né? Os verbos trabalham ativamente nas transformações dos delitos na terra. Por que não uma composteira doméstica? O uso de folhas de papel dos dois lados, né? Acabaríamos evitando uma ou outra arte derrubada. Reduzir o tipo de banho. Não escovar os dentes com a torneira aberta, né? Lavar a calçada uma vez na vida, outra na morte. Então, diríamos nós uma vez na vida, outra na morte de ciclo, né? Ou então, somente quando um cachorrinho quiser uma surpresa na nossa calçada, levar nossa sacola, nossa sacola de pano, de recípro, para o supermercado. Não precisaríamos tanto de sacola de minhas plásticas. Se pensarmos que a maior das árvores partiu de uma semente, a gente pode pensar também que uma tampinha, mais outra tampinha, mais outra, acabam formando uma montanha de tampinha, né? Então, nem tudo que a gente pensa que é lixo, é verdadeiramente lixo. Pode ser reciclado. Nossas roupas podem aquecer outras pessoas. O descarte correto, a importância do descarte correto. Impostos de coletas na nossa cidade, né? E é só a gente se informar qual tipo de material e dos pontos, mudando o nosso pensamento. Com certeza, a gente vai acabar mudando o pensamento de mais alguém. E assim, a gente acaba realmente mudando o mundo. Todos, de uma forma ou de outra, acabamos nos esforçando no processo da reforma íntima. E é um trabalho processual. Processual porque obedece uma sequência. baseado sempre no autoconhecimento. O item 1, cuidar de si. Amar-se como ser único e só. Item 2, depois do autocuidado, passamos a cuidar dos semelhantes, dos nossos irmãos, porque faz parte dessa nossa transformação moral, resultante da transforma íntima. E quem sabe agora a gente cria o número 3, cuidar também um pouquinho mais da forma como conseguirmos na nossa casa planetária, né? Pra construir realmente, pra gente acabar construindo, marcar o nosso homem novo, cheio de vícios, né? E construir um homem novo, com uma nova ética fraterna. E, pra não dizer que não falei de cores, e também pra não dizer que não falei de espírito e ecólogo, né? Eu cito um livro, um trecho da obra de Joana de Ângeles, em espírito, psicografada por Divaldo Pereira Franco, intitulado Após a Tempestade. Isso tá num capítulo em que ela fala da poluição em psicosfera. Ela diz o seguinte, o programa, no entanto, para o saneamento de tão perigoso estado de coisas, de tão perigoso estado de coisas, é a situação em que estamos transformando o nosso planeta. Já foi apresentado por Jesus, o sublime ecólogo, que em a natureza, preservando-a, abençoando-a, dela se utilizou, apresentando os métodos e técnicas da felicidade, da sobrevivência de Tosa, nos incomparáveis discursos e realizações que mudou a história, estabelecendo as bases para o reino de amor e a harmonia sem fim, sem dores e sem apreensões. Então, Jesus estabelece um limpe aí do nosso cuidado com a natureza para a obtenção da nossa felicidade. Também diz que Jesus se utilizou das energias e dos recursos da natureza para as suas curas, para fazer os seus milagres, para fazer as suas realizações. Sublime ecólogo. Jesus não foi simplesmente um ecologista, tampouco Jesus saiu por aí bradando alguma causa sobre a natureza. Jesus saiu pelo mundo vivenciando e amando essa causa. Ele respeitou em todo momento, em toda a sua história de história, todos os seios da criação. O Livro dos Espíritos, ele nos diz que Jesus é modelo e guia da humanidade. Mas ele é mais, e a gente sabe que ele é mais. Jesus é o governador espiritual da Terra. Participou diretamente do planejamento e do processo do planeta, criando tudo o que é indispensável para a existência de todos os seres vivos. Ele não defende a causa. Ele criou a causa. Ele é ecólogo. Por isso ele é ecólogo. Ele governa a tudo e a todos, independente da espécie em que o ser espiritual está agindo. Seja humana, não humana, animal, não animal. Como nós podemos, então, separar os ensinamentos do Cristo dessa dimensão ecológica que foi a sua obra, a obra da criação, consorciada com Deus, evidentemente. Jesus, ele falava aos seus apóstolos, ide por todo mundo e pregai a todas as criaturas. Ele nunca disse, ide e pregai aos outros. Ide e pregai a todas as suas criaturas. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 15. Jesus, o sublime ecólogo, atua na harmonia de todos os seres que evoluem e que habitam aqui na nossa Mãe Terra. Na realidade, o correto seria dizer que co-habitam e co-evoluem no nosso planeta. Porque este é um processo que acontece com todas as espécies ao mesmo tempo. Estamos todos evoluindo ao mesmo tempo. Mineral, vegetal, animal, humano. E dependendo uns dos outros. A palavra interdependência. Aí começa a Lijoana. Ela continua esse texto e ela nos esclarece e a gente começa, então, a falar de coisas boas. Para não dizer que não falei de flores, né? A terra... E a Lijoana diz. A terra sairá do caos que a absorve e voltarão o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o faz caras estrelas, em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador perene de todos nós. Então, bora lá fazer a nossa parte, né? Deus opera maravilhas por intermédio da nossa boa vontade. E a gente pode acreditar nisso, com certeza. Então, já encaminhando para o final, eu leio um trecho do livro, dos mensageiros, através, aliás, esse trecho eu considero divino, assim, psicografado, esse livro é psicografado por Chico Xavier e no capítulo intitulado Evangelho no Ambiente Rural, nele os espíritos comentam que embora a espiritualidade serve cuidadosamente pela manutenção das barras da vida, nós, a civilização, vem funcionando e agindo como máquina de estruturar. E se referindo aos homens, os espíritos relatam de forma muito carinhosa e um dia vivendo, viveremos. Então, diz esse trecho do livro. Ajudêmo-lo, e o ajudêmo-lo é se referindo ao homem. Ajudêmo-lo a compreender para que se organize uma nova era. Auxilêmo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido interior. Avaler-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos no entendimento, a boa vontade e a veneração das leis divinas. ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante em que a planta leva os lesa do solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal. mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa que nunca perturbaremos sem graves danos à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Então, qualquer interferência do plano que o plano espiritual precisa agir e se faça necessária sobre a humanidade não será sem graves danos ou sofrimentos. Então, como criaturas evolutivas, vamos sentir e agir como tal, trabalhar essa nossa mudança, educar os nossos sentimentos, nos preparando para essa nova era que já percebemos surgindo, evoluindo no planeta. Evolução, é um impérito. Ninguém evolui na carona de ninguém. Acredito sinceramente e a gente vai conseguir. Juntos, nós conseguiremos essa evolução. Evolução. Por isso, todos nós sigamos com fé e em paz. E assim, finalizo, agradeço de coração pela confiança que você depositou em mim e agradeço a todos pela presença. Que Deus nos abençoe e seja em nossos corações hoje e sempre. Obrigada. muito bem. Muito bem. Um momento sublime. Uma palestra que nos traz a reflexão mais que nos traz essa esse ar de nova era, de nova vida. É muito bom, né? Isso já começa a deixar a nossa criança muito feliz. nós vamos agora pedir para a nossa irmã Raquel, ela vai fazer a prece de radiação. Esse momento, então, também vai ser o nosso passo coletivo. Então, estejamos todos coração aberto e preparado para esse momento. Gratidão. Amém. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você para participar da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Faça e ensine a fazer. Amplie o bem que existe em você. O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita sob a assistência dos benfeitores espirituais. O Espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração. Então, como fazer? Escolha um dia da semana no horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças também podem participar assim como os visitantes ocasionais. Caso esses visitantes não sejam espíritas devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião. O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa e o roteiro a ser seguido é o mesmo. É recomendado deixar sobre a mesa uma jarra ou um copo com água para cada participante a fim de ser magnetizada pelos benfeitores espirituais. Roteiro para a reunião Inicie com uma prece simples e espontânea. Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Comece desde o prefácio lendo um ou dois itens em sequência ou de forma aleatória. Leia de forma clara e pausada proporcionando um momento de reflexão para todos os presentes. Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes deixando claro o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Após faça preces pelo próprio lar pelos parentes pelos amigos e por todos os que estão ligados à família encarnados e desencarnados pela comunidade por todos os que governam e administram pelo país e pela paz no planeta. Peça que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Encerre com uma prece simples sincera e preferencialmente espontânea agradecendo a Deus Jesus e aos bons espíritos. Após a prece beba a água magnetizada. Lembre-se que a prática do Evangelho no lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que possam ocorrer devem ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Paz no lar paz na humanidade participe da campanha o Evangelho no lar e no coração. Amplie o bem que existe em você. Faça e ensine a fazer. Saiba mais em www.fergues.org.br ou afa arroba fergues ponto org ponto br da arroba e Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri